Em séculos de história, São Luís sempre saiu mais forte em todos os problemas que enfrentou. E isso não seria diferente agora, quando a cidade caminha para ser referência em todo o Brasil no combate à pandemia. Isso graças à força de um povo, que sempre teve a capacidade de se reinventar. Que este seja o início de um novo ciclo de desenvolvimento. Parabéns, São Luís!